Olá pessoal, eu me chamo Helene Matias, eu sou esteticista, sou massoterapeuta e agora reflexologia podal e hoje eu vim contar um pouquinho da minha história pra vocês, da minha experiência com a reflexologia e com os cursos do professor Roberto. Muito bem, eu sempre fiz estética, mas eu sempre gostei da parte da massagem porque a massagem traz um benefício direto pro cliente ali instantâneo e trazer esse bem-estar sempre foi a coisa que me encantou. Ao mesmo tempo eu observei que as massagens, a relaxante, esse tipo de massagem, ela funciona muito bem na hora mas passa o tempo o cliente volta com a mesma reclamação e isso de certa forma me frustrava, eu queria um resultado mais eficiente. E aí eu busquei outras terapias, eu sou reikiana também, eu aplico a massagem com a aromoterapia, cronoterapia então eu fui agregando outras terapias buscando ampliar ou fazer com que os resultados do meu trabalho fossem mais duradouros só que isso ainda não era suficiente. Aí um belo dia eu fui convidada pela minha cunhada Valéria a ir fazer uma sessão de reflexologia em mim ela fez, adorou e me convidou. Quando eu cheguei lá e entendi o que era reflexologia, eu pirei, falei é isso que eu quero, é isso que eu preciso porque essa técnica vai fazer com que eu tenha resultados reais, amplos, né? E com certeza o meu cliente vai sair melhor na sessão e vai voltar cada semana, cada vez com um resultado real de melhora era o que eu sonhava. Aí fui buscar um curso em meio a esse momento que estamos vivendo, difícil de fazer as coisas presencialmente e encontrei o professor Roberto na semana que ele fez de curso para nós, aberto na internet, para todo mundo fazer o desafio. E assim, eu fiquei muito impressionada com as aulas dele. Eu posso dizer que em cinco aulas, o que ele deu de conteúdo, é muito difícil você conseguir no curso pago, isso já me encantou. E assim, eu me senti segura para fazer logo os atendimentos, já começar com a mão na massa, como ele mesmo fala. E assim que teve a oportunidade, eu adquiri os dois cursos dele, estou amando. Eu gosto do jeito que ele me explica, é muito claro, muito simples, é muito objetivo. Eu estou muito feliz, estou muito realizada e eu estou acreditando muito que a reflexologia vai mudar a minha vida e vai de muita gente também. Então, seria isso que eu queria contar para vocês hoje. Muito obrigada e tchau!